Todo mundo já teve na vida um momento de autocrítica exagerada. Você vence aquele campeonato de futebol, tira primeiro lugar, mas a sua vozinha na sua cabeça diz você só ganhou porque o outro time não estava preparado. Você tira 9,5 na prova de matemática, em que todo mundo tirou um 7, e aí a sua vozinha interna vai lá e diz é, mas você não fez mais que a sua obrigação. Você finalmente cria coragem para encerrar um relacionamento abusivo e depois que você está sã e salva em casa, a sua vozinha vai lá e diz é, mas o teu dedo é muito podre mesmo, né? E por aí vai, não importa o quão bem a gente se saia, essa vozinha está sempre aí nos criticando. Se a ONU batesse na sua porta e te entregasse um troféu de ser humano do ano, você ainda assim ia sentir que não é o bastante. E essa voz interna, ela pode ser bem chata mesmo. Porém, antes de mais nada, você precisa reconhecer que ela tem uma função, um propósito. Lá no fundo, essa vozinha interna só quer ser o seu treinador interno. Que nem se você fosse o Rock Balboa ali, treinando para uma partida e essa vozinha sendo seu treinador e dizendo vai lá, tu tem que se puxar mais. Ela é um mecanismo que existe aí dentro para te ajudar a ser a melhor versão de você mesmo. O problema é quando esse treinador fica na intensidade máxima quando não devia. Você está lá tentando dormir depois de um dia inteiro se puxando e ele está lá, do lado da sua cama, dizendo não, tem que levantar, tem que treinar. E precisamente não conseguir abaixar a guarda é o que vai te trazer estresse, vai te trazer ansiedade e vai trazer muito prejuízo para a sua vida, né? Então, como é que a gente lida com esse treinador desenfreado? O passo número 1 é reconhecer quando você está nesse modo autocrítico. Se você parar, prestar atenção e perceber em que contextos que essa vozinha aparece, você vai perceber que tem vários contextos úteis, tipo quando você está trabalhando, mas também em contextos que não são tão úteis, tipo quando você acabou de sair do trabalho. E reconhecendo que tipo de pensamentos, que tipo de imagens e como é que fica a sua atitude, quando você está com essa autocrítica elevada, é o primeiro passo. E a parte número 2, eu não sei bem como chamar ela, vamos chamar de exercitar o seu músculo do relaxamento. Como a gente conversou agora, o problema não é quando você está treinando para o cinturão dos pesos pesados. O problema é quando você está entre lutas e você tem mais é que está descansando. Então, como é que a gente exercita esse músculo do relaxamento? Você vai, de propósito, tirar um momento justamente para isso. Você escolhe uma atividade que é prazerosa, que é feita para relaxar, e você tira 5 minutos, até, sei lá, 1 hora, para você fazer isso. Você pode tomar um banho quente, você pode fazer um relaxamento muscular, você pode ligar para um amigo ou para a família para conversar, também pode assistir uma série, ler um livro, ou só jogar videogame mesmo. E vai ser difícil de relaxar 100% nesse momento. O seu treinador interno vai estar lá, tentando te puxar de volta para a briga. Mas faz um esforço, foca no aqui e no agora. Pensa assim contigo mesmo, quando eu terminar esse relaxamento, eu volto a focar nos meus problemas. Mas agora, eu vou relaxar. E saboreia a cada segundo dessa folga. Foca na experiência sensorial de estar sentindo o quentinho bacana do banho, ou de estar simplesmente sentindo o prazer de assistir uma série. Deixa todas as preocupações de fora desse tempo. E quando você estiver bem descansado, com 100% de energia de novo, aí sim, você volta para a luta. A vida não é fácil mesmo. Na verdade, a gente pode até dizer que ela é uma sequência cada vez mais difícil de confrontos. Mas isso não quer dizer que a sua guarda tem que estar sempre levantada. Uma boa regra para isso é, quando é hora de lutar, lute. Mas quando é hora de descansar, descanse. E pode ser difícil de aproveitar 100% do seu momento de relaxamento. Mas eu te prometo que, como o tempo, vai ficando cada vez mais fácil e também mais prazeroso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me assistir. Se você acha que tem outras pessoas aí precisando baixar um pouco a guarda, não esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo, para que ele alcance mais pessoas, certo? E se você quiser fazer terapia com a gente, de qualquer lugar do Brasil, você pode clicar no link que vai ficar aqui em cima ou aqui embaixo. Tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.